Hoje é celebrado o Dia Internacional da Mulher. A data representa a luta pelos direitos nos campos social, político e econômico das mulheres ao longo dos anos. E aqui em Lauro de Freitas, a primeira caminhada, diga não a violência contra a mulher, marcou o dia no município. A concentração começou por volta das 8 horas, com café da manhã, e seguiu pela avenida Praia de Itapuã. Durante o percurso, os direitos e as conquistas das mulheres foram lembrados. Esse dia é um dia muito importante para nós e que seja lembrado durante o ano inteiro os nossos direitos. O tema da caminhada foi escolhido por conta do grande número de casos de violência contra a mulher. A violência contra a mulher está em todas as classes sociais. E é muito importante que a mulher, que é vítima de violência doméstica, leve ao conhecimento das instituições a violência que ela vem sentindo. Nós estamos preparados nas delegacias de todas as cidades do estado da Bahia para receber essa mulher e dar todo o apoio necessário. Esse movimento que estamos fazendo aqui em Vila do Atlântico vai ajudar a que mulheres que antes tinham medo de denunciar, elas saibam que não estão sozinhas, que elas têm irmãs, que elas têm pessoas que podem até denunciar por ela. Porque às vezes a mulher está tão machucada que não consegue falar. Às vezes ela é tão pobre que não consegue ir embora. É sempre importante falar da violência contra a mulher, porque esse é um assunto cotidiano na sociedade. Para evitar violência a gente precisa estar vigilante o tempo inteiro, porque a violência é fruto do machismo, de uma sociedade que vive o patriarcado, enfim. Então a gente tem que falar constantemente sobre esse assunto. Vamos correr, vamos tentar dar um pouquinho de cada um para que juntas a gente possa fazer uma mobilização e chamar a atenção da sociedade. E que é importante, porque assim, na verdade, se todo mundo denunciar, todo mundo acabar com o silêncio, eu acho que vai ajudar. Acho que vai ajudar não, ajude muito. Então assim, denuncie, diga não à violência. O dia 8 simboliza a luta feminina por seus direitos. No entanto, o combate à violência e a valorização da mulher devem ser diários. Um dia como esse, para mim, o dia da mulher é todo dia, porque mulher é mãe, é mulher que cuida, é mulher que cria. Mas um dia como esse serve para que a gente possa pontuar o fim da violência contra mulheres, pontuar a igualdade da mulher perante os homens no mercado de trabalho e fazer com que a mulher ocupe cada dia mais o seu espaço. Porque a gente tem que se proteger, né? O que a gente faz na vida? Quando a gente vê alguém sofrendo, a gente também tem que colar junto, a gente tem que estar perto, porque todo mundo sofre de alguma forma, alguma violência, e a gente não tem que olhar só para a gente, temos que olhar para os outros também. E quando a gente vê uma mulher sofrendo, a gente tem que se colocar no lugar que pode ser nossa mãe, pode ser nossa irmã, pode ser alguém que a gente goste muito, a gente não quer ninguém passando por nenhuma violência. Então a gente tem que estar perto e colar junto com essas causas. Música